Música Sabe do que fornecerá De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No inimigo, inimigo, inimigo Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu a um segundo Todo mundo ao tempo todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir Para si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda do mar 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 Eu fumo pra California